Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer um arroz temperado. Essa receita é muito prática, além de ficar muito gostoso. Então, vamos para o vídeo! Em uma panela, coloque duas colheres de azeite. E frite a linguiça calabresa. Eu estou usando aqui um pacotinho daquela linguiça calabresa fina. E eu tirei a pele. E já está bem fritinha, junte uma colher de sopa de cebola picada e um dente de alho, amassado ou picado. Vou usar uma cenoura cortada em cubinhos. Meia lata de milho verde sem a água. Com o refogado pronto, vamos juntar aqui uma xícara e meia de arroz cru. O sal e vocês coloquem o sal a gosto. E misturar bem. Agora é cobrir com água fervente. E misturar bem. E misturar bem. Tampar a panela e deixar cozinhar. Agora o arroz já está pronto e ficou bem soltinho. E vou finalizar com cheiro verde. É opcional, se você não gostar não precisa colocar. Agora eu vou servir vocês. Olha gente, a delícia. Está quentinho. Estão servidos. Hum, gente, está tudo de bom. Está muito gostoso esse arrozinho aqui temperado com linguiça. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilhe também. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.